e é isso aí manos de volta aqui ó muita gente fica meio perdido aí quando eu posso nos grupos ou posto aqui mesmo listas atualizadas para trade pessoal presta atenção o trabalho grosso trabalho mais na santa trabalho mais difícil já foi feito por nós tá o que você pegou lá são as listas são os jogadores são os são os itens do mercado e o meitinho fifa 21 já para vocês apenas fazendo o filtro como que vai funcionar vou pegar apenas um jogador como exemplo o rodrigo é o exemplo ok não se atém no no valor aqui que a gente vai praticar aqui você vai pegar apenas o jogador ou o item tem uniforme tem um manager vários aliás né tem sete que estão bombando aí mas vamos falar isso depois você vai pegar aqui você vai pegar o que que é o raciocínio então o trabalho mais difícil já foi feito o que que eu mais faço para vocês acompanharem aqui o canal sempre vai ter lista atualizada tanto aqui no canal tá E aí você vai vir na prática como é que vocês vão fazer tanto nosso grupo que é gratuito aqui tudo para você ter um apoio uma ajuda e é gratuito tá pessoal então clique inscrever se não perca mais esse canal você que é novo chegou no lugar certo essa sua base tá clica inscrever-se ok pronto não se preocupe mais nada apenas ative a a sininha né o sininho aí para vocês não perderem as notificações futuras legal peço também o like de vocês deixa aquele joinha tá é vocês não esquecerem no final já deixa o like agora se você não gostou do vídeo lá no final você pode tirar o like com certeza você vai gostar não vai gostar não você vai adorar tá pega o raciocínio agora sem muita enrolação aí lógico lembrando que na descrição tem vários links interessantes aí para vocês vai ser importante se é importante é para você tá bom vamos lá então mais importante é você legal ó Rodrigo exemplo então eu mostrei lista lista então você pega o Rodrigo beleza aqui ó seja deixa diminuído deixa aqui ó 150 lance tá aqui é só para você eu tô no web app então é só para você ir atualizando as páginas aqui o esse Rodrigo ele tava mais ou menos aqui vendendo a três e 500 olha só preço praticado no momento não ó tá três e que isso com certeza 3600 ver aqui ó tá vendo que apareceu tá vendo aqui ó 44 quer dizer aproximadamente ele demora 40 minutos para vender um de 3600 aproximadamente legal então é isso que você vai fazer pô quando ele mostrou no vídeo ele eu tá quando ele mostrou no vídeo lá o fifa trade channel fantástico ele mostrou lá que tava 3600 agora tô vendo tá 8 então você vai fazer o filtro com 8 meu amigo aqui você vai meter aqui ó ó oi vai ter feio né vai colocar quem seria 8 tá não é o caso agora mas isso no momento lá que você for pegar o vídeo aí tô vendo só em 2024 aí você vai fazer isso aí então brincadeiras à parte ó 3 e 500 seria agora o preço praticado de venda dele fantástico deixa atualizado aqui porque você vai subindo aqui ó de 50 e 50 e 50 e vai diminuindo 3 e 500 tem não tem então você vai ficar só no alto bairro manual ó chama isso aqui de alto bairro manual ó só aqui ó 3 500 atualiza aqui agora 3 que o 3 com a senha comprar não não comprou beleza volta aqui só sobe mais um pouquinho vamos lá ó 3 e 500 é outro tá mantém pode não precisa subir lá mais deixa aqui do jeito que tá e vamos lá ó 13 15 é ele 59 diz o que para ganhar nós só tem um mercado 59 seria o preço de venda agora 3 e 500 ok quanto mais o trabalho mais difícil a gente já fez porque a gente já viu que esse item tá saindo bastante sobe mais um aqui só atualizar bem ó já não tem mais um 3 500 tranquilo você só vai passando aqui ó isso é feito muito bom também no companion e o melhor é lógico no console tá mas às vezes você não tá lá de frente ao seu console você não consegue lá acessar tá meio impossibilitado vamos aqui ó vamos aqui tentar fazer por aqui então beleza você vai só puxando aqui tá a gente conseguiu encontrar muito também 25 mil lá de coins não se a gente vier aqui ó e a gente entrar com 29 em dió vai subir os coins lá o rodrigo já vendeu mais um aqui de 3 e 500 tá ó merino a gente está fazendo a mesma coisa o lala tudo tem no vídeo anterior de mostro todos esses itens é só mais rodrigo 3 700 3 500 ó subiu coisas não vai subir logo também como é que atualiza aqui demora um pouquinho né ele vai subir já lá vamos ver aqui se ele ele demorou um pouquinho mas vai subir tá ali tem mais de 25 com certeza tá vai bater uns 30 e pouco ali a mais vamos dar uma olhada aqui ó toque tão de roto descendo aqui ó ó olha o tanto tá rodrigo 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 sempre 2 500 ó jogadores bom aqui também tá ou esse daqui top ó 700 750 já vende por mil ó mil 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 tá bom ó não tem mais então com certeza já vai atualizar lá nós como é que eu faço aqui para atualizar aquelas coisas lá eu tenho mais do que aquilo em acho que comprando né ó um vou voltar aqui vou só comprar um vocês vão ver lá que vai atualizar aqui ó o outro rio tenta comprar um de 2 500 aqui vocês verem o que mais tá saindo tá vamos subir mais um aqui 3 500 ó 3 500 não deixa beleza seria o preço de venda dele 3 500 vamos lá só na boa 3 vamos comprar esse aqui ou mano esse já olha mano passou filha da mãe aí você vem você vem aqui ó aí você atualiza aqui ó vai sobe mais 50 opa opa o 3 500 aí você deixa tá geralmente ó 3 200 não aí vai te deixa deixa lá beleza só puxa mais um pra baixo ver se tem não beleza deixa não 3 400 aqui se quiser ó 3 1 esse não vou subir mais um só que eu tô aqui e somente pessoal 10 minutinhos aqui quem já subiu ali tá ó 3 e pouco e eu comprei todos aqueles ali tinha 5 ali mas o restante você viu já viram que tem bastante lá né opa fechou aqui vamos voltar aqui ó mais um aqui show de bola Rodrigo vamos voltar lá Rodrigo últimas passadinhas aqui opa isso só para vocês terem uma ideia de como que tá funcionando aqui tá pessoal só para vocês terem uma ideia aí ó 2 800 ó vamos ver ou mano caçarola vou tentar aqui mais um vamos lá lógico que a minha rata eu divulguei esse também esse daqui nos nossos grupos então pessoal ó 3 vamos tentar agora ó o danado geralmente dá hein mano geral olha mano 2 400 né acho que além de mentira né você viu aparece ali ó você não precisa tá ficando puxando aqui de tá ficando puxando é o que ó ficar puxando aqui direto não precisa tá de vez em quando você viu que apareceu dois e quatro senso tal lógico que vocês vão ter a atualizando aqui tá com certeza senão ó você vai atualizando aqui ó você puxa um aqui aí você puxa aqui também ó 3600 ver ó 3600 já não tem tá vendo ó já subiu lá 3600 Vamos ver, 3700 Já não tem, deixa eu ver É isso mesmo, já não tem 3700 Acabou de sair 2400, agora eu comprei Ah, mano Que isso Isso no console é mais fácil Dá muito certo Então aqui é uma dica plus 3700, 3800 Beleza, acho que a gente pode manter 3700 3500 Tá 3700 Acabou de sair 3500 Estão jogando 3500 Beleza 3500 Beleza Dois Ah, velho Ah, quase Atualiza Filha da mãe Olha, 3,400 Dois É aquele já ou não, deixa eu ver Deve ser aquele lá, esse vai atualizando Aqui, opa Ó 3,3 é o dano Vamos ver mais um aqui Opa, três e pouco Então é isso, meus amigos Ó 2,600 Vamos ver Nossa, mano Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada pra cá Ah Agora subiu lá Subiu 10 mil Ó, 35 Tá 35, beleza Ah, é só mudar aqui, né Tá bom Então, subiu 35 ali Ó Só os vendidos aqui pra você dar uma olhada Ó Show de bola, meus amigos Ó Vendeu tudo aqui, ó Vou até zerar isso aqui Pra gente depois fazer mais aqui Eu não tô Ó Ó, lógico Bom, acho que vocês já viram como é que vai funcionar Então é só pro pessoal não ficar meio perdido aí Mas Quanto que eu ponho? Quanto que eu Por quanto que eu compro? Por quanto que eu vendo? Não Esqueçam isso Esqueçam Você vai pegar o item Ah, vamos pegar aquele outro lá Um exemplo aqui também, tá Danilo Pereira Esse é muito barato Deixa eu ver aqui Lu Lu É Aqui, ó Opa É Lu Lu Vem aqui Lu Kubli Não Não É Lu Que Lu Queb Lu Queb Deixa eu dar uma olhada aqui Isso mesmo Isso mesmo Ó Esse aqui, ó Show Esse daqui Ó A gente diminui aqui, ó Esse aqui sai bastante O que? 700, tá Pra vender por mil Deixa eu ver se mil ainda tá tendo aqui Ó Ó 900 Acabou de sair, tá E não tá difícil de comprar não, ó Tá vendo, ó Lança mil e cem nele aqui, ó Mil e cem Tá Então vamos supor Opa Vamos supor Mil e cem Que legal Vamos supor que eu falei esse item aqui, ó Aí vocês vão fazer isso aí, ó Vamos ver se mil e cem tem bastante Vamos ver Ó 50 Vende, ó Então, ó 950 Dá pra vender por mil e cem Tá Lógico Vou pegar aqui Mas o ideal é pegar 700, 800 aí, tá bom Então, ó Mil E aqui mil e cem É um exemplo apenas Beleza É um exemplo apenas Ok Então é isso que eu tô falando Viu a listinha? Então no WhatsApp lá Se vocês viram Se vocês viram no nosso grupinho É Lá no nosso grupo do Telegram, né É Com certeza Você vai fazer desta forma Esqueçam valores Valores você vai pegar na hora que você estiver fazendo Lógico que o ideal é você pegar já Assim que sai o vídeo Por quê? É onde tá aquecido o mercado É onde que a gente realmente já estudou o mercado 30 Uma hora antes Pra dizer com certeza Que aquele item Vai te dar um retorno Seguramente É Certeza disso daí Tá bom? Se você pegar 3, 4 horas depois Pode ser que dê certo Entretanto O valor Aí sim O valor você vai ter que filtrar novamente Pra ver quanto que ele tá valendo Aí é aquela questão Entrou lá Jogou o nome do jogador Fez o filtro lá Ele falou 3 Fantástico lá Falou 3 mil Vamos ver 3 mil Já não tá Se encontrou um monte Acima de 50 minutos Não está mais 3 mil Se encontrou nenhum Ali no 59 É exatamente Você vai subindo um pouquinho Encontrou um ou dois No 59 É aquele valor Que tá sendo praticado Legal? Até mesmo 100 coins acima Dependendo do jogador aí Jogador que tem de 7 mil coins Pra baixo Você pode nivelar aí Entre 7 e 700 Tá? Dá pra você aumentar um pouquinho De coins Ou diminuir De acordo com o mercado Você vai ter que acompanhar o mercado Tá bom? Não quer acompanhar o mercado Só resta você acompanhar a gente aqui Que a gente passa Tudo mastigadinho Sem Delongas E bem na prática aqui Porque qualquer um Até o expert O expert tá na cabeça assim Ah isso é muito fácil Muito fácil Isso é bom Isso é bom É indício de que você Tá progredindo Beleza? Aqueles que estão meio perdidos Isso também é bom É indício de que você Tem que acompanhar mais Os nossos vídeos Que você 3, 4 vídeos a mais Aqui Você já vai pegar o jeito E aí nem vai precisar mais do canal Você vai precisar Logicamente Pra você dar um apoio Pra gente Aqui Nos prestigiando E digo mais Uma lista ou outra Você vai ter que pegar aqui Pra você ter um paralelo Entre o seu jogo Os seus jogos A gameplay Propriamente dita E o paralelo Aí o trade Que com certeza Você vai gostar Aqui de pegar As nossas listinhas Que é o que tá mais Tendencioso Aí no mercado Pra cima Aí do lucro Tá bom? O que tá dando mais lucro Aí naquele momento Tá bom pessoal? Um abraço Sigam a gente aí No Twitter No nosso grupo Que é gratuito Tá todo o link Aí na descrição Só clicar lá Importante E aí é com vocês Tá bom? Um abraço Tchau 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 Tchau